Obrigado a esta jovem que veio Você veio no lugar certo, viu? Aleluia Todas as jovens que vêm, as adolescentes Devem ser muito bem recebidas Eu fico muito preocupado Porque a igreja tem que ser amiga De todos que chegam na igreja Tem gente que só cumprimenta Aquele que é conhecido A pessoa que não é conhecida deve ser A mais bem amparada Aqui na nossa igreja Ah, não é o Altair? Não é o Ed Não vou abraçar Você sabe quem está do seu lado? Você passou o culto todo ali Você sabe o nome dele? Você disse um bem-vindo para ele? Às vezes ele precisa de um abraço só Um abraço Tem gente que sai de casa para receber na igreja Um abraço E às vezes nós passamos o culto todo E nós não conversamos com um amigo Que está ao nosso lado Não é ficar conversando na hora do culto Mas dizer assim Que bom que você veio Está onde você é Igual o Alex que está ali A Bárbara Depois vocês corram ali Dê um abraço nele Ele precisa de um abraço Precisa de um cara Deus abençoe Estelo Seu irmão Eleveral Seu filho Deus abençoe a irmã Marbelinha Que está ali Abraçando a Bete Deus abençoe a todos Que vieram nesta noite Deus abençoe os nossos irmãos Lá do Mato Grosso Dê um abraço Para aquele casal Abençoado Lá Dê um abraço nele Fica para ele Seja bem-vindo Para a pessoa Se sentir em casa Ele tem que se sentir acolhido E eu quero que esses irmãos Se sintam Bem no nosso meio Nesta noite Nós temos dez Dizimistas Quatro irmãos Contribuiu com os mensageiros Na última hora E um irmão Contribuiu com a associação ABC Nós queremos justificar A ausência do presbítero Irmão Marcos Borges E vamos orar Pedindo a benção de Deus O pastor Henrique Vai orar pelos dizimistas Pelos irmãos que contribuíram E depois o nosso presbítero Irmão Cidenei Dá a benção apóstola A paz dos senhores irmãos Senhor Deus Pai Graças te damos Pelo privilégio de estarmos Neste lugar Ouvindo a tua palavra E nos dividindo a ti Em oração e louvor Senhor Damos-te graça Pela vida de cada irmão Senhor Esses irmãos que Contribuíram Para a manutenção Da tua obra Só o Senhor Pode reprimir O meu trabalho Seguindo A tua visão O que eu vou A tua vontade Pai Em nome de Jesus Cristo Eu oro Muito com a igreja Te graças a Deus Amém Amém Obrigado.